O hip hop crescendo, forte, firme, vamos curtir todo mundo, na minha casa, no CD, no player, no pendrive, tem todo mundo, sem extensão. É assim que eu gosto, gosto assim. Essa é a nossa luta, e a luta vai continuar. Esse show é dedicado a Marte. Tem guerreiros aí? Tem guerreiras aí? Então canta comigo! Muitos, pisoteiros, os novos guerreiros, novos descendentes, afro-brasileiro. Na periferia, lutam antes de ir, estão na poveria, como fica a maioria. Tão tão da memória, no mal que é da história, do povo guerreiro e tão cheio de corda. Eu sou líder, líder desse povo tão sofrido, e sem liberdade, porque novo, eles surgiram. Palmares, no local da nossa redenção, do arquivo sem corrente e sete. São que cantanados, de querer saber da joia rara, uma linda guerreira, como andava a mulher. Tá parceiro, hoje em dia, outro amor que vem, da luta dos mais velhos, eu sou bonito. Escuta, joga, depois amada, vou a guerra, você é um perigo, o Brasil é um perigo. Minha reza, nosso povo vive na tua fé, todo coloniza, dois corros, o cuida a terra, vitória. O que desejo pra minha criança, que é sua herança, você não se sente aqui. São os progelados, são os maroqueiros, os guerreiros, os guerreiros. Na África de antes, os trincos, os guerreiros, os guerreiros. São os aliados, são os companheiros, os guerreiros. Os guerreiros, eu mando aqui um salve para os parceiros, os parceiros. São os juntos, Palmares, elas sempre, nunca vem sucedar. O centro a galar, o centro a mirar, o arquivo de cruzado de devolução. A manhã, a vida em bola, a ligeira, a Zimbabueira, tudo acomodado dentro de um navio. Tomamos de batalha pra chegar no Brasil, mas em 500 anos depois, como o poder do povo. Na verdade, só o tempo passou, o tempo de se mudar, então pro mar. Quero pobre a rir, tem medo de pensar, que tava na estreita, fazer que fugir. Muito parecido com quem foi, tem a polícia, sim. Seus morreram pra você viver, orgulho tem que ter, eles vão se proceder. A gente, curta, não sei quem é pequeno, ainda é criança e não sabe que o que é o que é o que é. Você é o futuro desse jogo, parece até de novo, a onda desse jogo. Então no sete oito você vai me avistar, vai se preparar pra na guerra, e tentar é conseguir. Só os abelados, só os maloqueiros, o guerreiro, a vida de abril, a vida de abril, os frisfeitos, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro. Só os aliados, só os companheiros, o guerreiro, o guerreiro. Eu mando aqui um salve das parceiras, os parceiros, o guerreiro, o guerreiro. Eu não existo, sempre tá com o pelo tão delito, o guerreiro é aquele que desliza. E não existe mesmo na diversidade, que bate de frente pela sua liberdade. E a fé, você sou o nosso primeiro que é, pois é, um deles que não guarda uma fé. Não acreditam que somos todos imóveis, não acreditam que o sangue é em só. É nesse mundo que você ainda tem que ter, você tem que aprender, a se detender. Tem que saber, que na mata tem rato, nosso pão de pênis é o cabelo enrolado. Fica do lado dele ser enterraçado, com drogas, pedidas, dinheiro, mulher. Querem fazer uma lavada em sua mente, querem que você seja um cara inconsciente. Tipo um temente, uma marionete. É isso que o sistema é do nego quando o net. A escravidão não acabou, é apenas o zóio. Que dá os cantos, controlados, dinheiro do mundo. Que dá os negros, que é dinheiro contra drogas e tudo. Que dá os lados das ruas, querendo roubar um barco. Não seja um tomo, amante do dinheiro. Batalhe, criadinha, você é o meu. São os papelados, são os maloqueiros. Pusquê, 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 pusquê. São os alinhados, são os companheiros. Pusquê, 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 pusquê. Pusquê, pam, pusquê, pusquê, pusquê. Pusquê, pam, pusquê, pusquê, dupusquê, pusquê. Pusquê, pusquê, pam, pusquê, pam, pusquê. Programa como você pensava. Manoquei, papai doel, é seu pai fazendo barulha que você se conca. Pusquê, pusquê, pusquê. São os favelados, são os maloqueiros, busqueiros, busqueiros, na África de Anos, os filhos, os herdeiros, busqueiros, 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 São os favelados, são os maloqueiros, busqueiros, 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 busqueiros Aplausos